Somente um apaixonado não dá certo Tem que ser o mínimo Dois apaixonados! Casualmente conversando Por ti dormei Acariciado Por seus beijos Bem 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 A lua clara e as estrelas Que brindavam Nós te encontro Todo fogo Um lugar marcado Dois apaixonados É mais um fim de semana Uma e outra vez Vou tocar teu corpo e vencer a timidez Quero que você esteja Vou me perder nas chuvas do seu corpo Tão atraente Seu peito tem de mim Sabor malícia Rosto carícias Você é meu vício Você é meu tudo Você é meu óbvio E até o absurdo Você é o amor Que eu quero pra mim Vem cuidar de mim E agora eu quero ouvir vocês Você é meu vício Você é meu óbvio Você é meu óbvio Você é meu óbvio Que eu quero pra mim Vem cuidar de mim É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar teu corpo e vencer a timidez Só vocês Vou me perder as chuvas do seu corpo e vencer a timidez Seu peito tem de mim Sou peito tem de mim Sabor malícia Rosto carícias Você é meu vício Você é meu óbvio Você é meu óbvio E até o abril Você é o amor Que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Você é meu vício, você é o meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Eu quero ouvir só você agora! Você é meu vício e até o meu tudo Você é meu óbvio e até o meu tudo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim